O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal irão liberar nesta quarta-feira, 8 de agosto, as cotas do PIS-PASEP para seus correntistas e poupadores. O benefício não tem limite de idade e será repassado às pessoas que trabalharam entre 1971 e 4 de outubro de 1988. O depósito será feito automaticamente, sem necessidade de o cotista se dirigir até uma agência. Para trabalhadores da iniciativa privada, beneficiados pelo PIS, o repasse será feito pela Caixa. Para saber se tem direito ao dinheiro, basta consultar o site www.caixa.gov.br barra cotas PIS. Já os servidores públicos, com direito às cotas do PASEP, receberão pelo Banco do Brasil. A consulta para saber se tem direito ou não pode ser feita pela página www.bb.com.br barra PASEP. A liberação dos recursos ocorreu após a sanção da lei e a assinatura de decreto do presidente Michel Temer, que regulamentou os saques das contas inativas dos fundos dos programas PIS-PASEP para todas as pessoas que tenham direito ao benefício. Para quem não é correntista dos bancos, os saques serão liberados entre 14 de agosto e 28 de setembro. Reportagem Andressa Ribeiro.